Você vai me mostrar uma pessoa pra ver se eu adivinhava quem era. Kátia é uma mulher que tá roubando a cena na internet. Vou te falar, essa mulher. Sabe quem é essa mulher? Eu conheço. Gente, que mulher mais bonita. Não, você não tá vendo? Essa mulher não, a Flavra Alessandra não. Não, não é Flavra Alessandra não. É Flavra Alessandra? Ó, vou te falar. Nossa, que corpíteo, né? Essa moça tá roubando a cena. Tá pensei na torta de limão que eu comi, ó. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Chocolate. Olha! Olha o corpo dela. Gente, que sarada. Sarada. Ele é atriz? Ah, mãe de famosa. Mãe de uma famosa. Colocou ela no GC. Mas a famosa deve ser bebê, porque essa moça tem uns 25, 26. Ah, deve ser elenco infantil da novela. Ah, pode ser. Não é elenco infantil de uma novela. A filha dela já é bem grandinha, inclusive. Todo mundo conhece também. Faz um sucesso enorme. Faz? Faz. Faz muito sucesso. A filha? A filha dela. Faz muito sucesso. Carla Dias? Carla Dias. Olha essa Carla Dias. Não, não. Será que é a moça? É a mãe da Carla Dias? Será que é a mãe da Carla Dias, Kátia? Pode ser, hein? Olha, eu já te digo que... E é o Mantovani que tá falando, né? O que você falou é a Carla Dias. Não olhei no carô. Não olhei no carô. Não olhei no carô. Gente, mas é bonita ela. O que a filha dela já fez? Só tem uma filha? A filha dela é cantora. A filha dela é famosa. Cantora? Tem outros vídeos, mas a famosa é cantora. A mãe da Anitta não é. Ah, não. A Anitta é morena. Morena? Eu vou falar que... Você fez um vídeo pra gente tentar desenhar? Eu realmente... Por que você me contou? Eu aqui tô fazendo toda essa cena pra mostrar o meu lado artístico. Eu não sei quem é. Vou filmar, inclusive. Um beijo. Vai tá sumido, né? Tá sumido. Mas se não lhe pergunte, você fez curso de ator? Eu não fiz, Kátia, porque eu sou autodidata. Ah, tá. E agora eu tô muito triste. Um personagem mais... Tá me convencendo. Vamos ver o vídeo. Melhor ver o vídeo. Vamos ver quem é essa famosa. Depois de todas... Vê se você trata quem é. Já deu pra saber quem é a famosa. Filha dessa mãe gata. Não é mesmo? Vamos lá. Nossa, não é muito bonita. A famosa nasceu em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Pode ir. É filha de agricultor e dessa professora de educação física. Ela é cantora, muito conhecida por suas músicas, boa forma e romance com alguns famosos. Já namorou cantor, humorista. Chega, porque agora ficou fácil, né? Vamos então apresentar para você a gaúcha Eliane Gelof. Conta aí quem é a sua filha famosa, vai. Eliane? Eliane Gelof. Você acha que você sabe? Acho que eu sei. Bom, eu vou ser indicado, sabe quem é? Faz o seguinte, vai nas nossas redes sociais, fala a mãe de quem que ela é, manda-se na volta pra falar quem ele acha. Eu não faço a menor ideia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Boa tarde, a gente que acompanha o Menor da Tarde. É um imenso prazer estar participando do seu programa. Eu sou a Eliane Gelof, mãe da cantora Luísa Santos. Eu e ela, além da semelhança física, temos alguns gostos em comum. O gosto pelos esportes, pela música, pela dança. Eu sou professora de educação física. E durante vários anos eu trabalhei com dança, com expressão corporal na escola. E sempre ela esteve junto, sempre eu tentei passar tudo isso pra ela também. Eu sempre tive uma rotina de treino, de dieta saudável. Além disso, nós temos também um gosto em comum, que é o da leitura, o hábito da leitura. Eu, quando a Luísa era criança, ela sempre teve praticamente mais livros do que brinquedos. Então, isso se refletiu na vida adulta dela. Hoje, mesmo com pouco tempo, ela sempre acha um tempinho pra ler. Eu vi, eu tive provas disso quando eu acompanhei ela numa publicidade. E no meio do set, entre uma gravação e outra, ela pegou um livro e começou a ler. Então, isso é o exemplo de que nós, como é importante nós darmos o exemplo. Então, se você lê, os seus filhos vão ler também. Se você praticar a estudar de física, eles vão fazer isso também. Então, um beijão, Cátia. Muito obrigada pelo convite. Um beijo a você, a todos que te acompanham, a todos que estão nos assistindo. E espero poder voltar mais vezes ao seu programa. Tá convidadíssima a dar uma aula de ginástica pra gente.